Música Escutando essa voz do Papa Francisco, provocando o encontro, o encontro que transforma vidas. Nós escutamos no início da Santa Missa, a nossa grande graça batismal. Estarmos unidos a Deus e estarmos unidos entre os irmãos. Precisamos ter comunhão com Deus e precisamos ter comunhão com os irmãos. A nossa fé é uma fé transcendental, mas a nossa fé é uma fé também horizontal. Ainda refletíamos esta semana. É preciso a gente entender a nossa fé a partir de tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo. Certo de que, refletindo a nossa fé a partir de tudo o que vivemos nesse mundo, nós vivemos uma fé na certeza de um antigoso celeste. Diante de um mundo tão sofrido que estamos vivendo, o Papa convoca esse quarto dia mundial de oração pelos avós e pelos idosos. Com um tema bem provocante, que é a resposta do Evangelho de hoje. Na velhice, não me abandoneis. Salmo 71, versículo 9. Deus nunca abandona os seus filhos. Tem aqui um menino com cinco pães e dois peixes. O que é isso para tanta gente? Foi a resposta dos apóstolos. Muitas das vezes é a resposta da igreja. Muitas das vezes é a resposta lá de casa, é a resposta de nós, família. É a resposta de nós, humanos. Mas não é a resposta da igreja celeste. Pode ser da igreja militante, mas não da igreja celeste. Cinco pães e dois peixes foram o suficiente para Deus alimentar toda aquela gente, todo aquele povo, todas aquelas pessoas. Como também acontece na minha vida, como também acontece na sua vida. Escuta bem essa frase que eu vou dizer. Um bom dizimista, um bom católico, um bom fiel, uma boa pessoa de missa, uma boa pessoa de igreja, uma boa pessoa de comunidade, uma boa pessoa que serve a Deus. Uma boa pessoa que faz a experiência material de Deus na sua vida, na vida da comunidade. Essa pessoa, meu irmão, minha irmã, ele não irá abandonar os seus idosos. Porque ele aprende a ter temor a Deus. Quando o Senhor deixa para nós essa experiência material com Ele, o Senhor está nos ensinando a viver as realidades desse mundo. Não pode uma pessoa vir ao altar do Senhor e ofertar a sua vida, consagrar a sua história. Não pode uma pessoa ser de Deus, viver a vida de comunidade, servir a Deus e ela, na vida, dar um contratestemônio. Por isso, hoje, o Senhor nos chama a atenção. O milagre acontece. Mas o milagre acontece a partir do nosso Senhor. Eu vou entregar o São Miguel, na sexta-feira, ao seu divino. Muitos de vocês conhecem. Eu moro aqui ao lado, no santuário. Está aqui todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. O senhorzinho, já bem idoso, ele diz assim, Eu dei lá as explicações teológicas e físicas para ele. Ele olhou para mim e disse, Não, padre. É porque o mar morto não doa, só recebe. Quem só recebe nessa vida é morto. Não é capaz de doar. Não é capaz de amparar. Não é capaz de amar. Imagina, meus irmãos e minhas irmãs. Chegamos em um momento tão crítico da nossa história. O Santo Padre, o Papa, tem que provocar nos cristãos um carinho pelos avós e pelos idosos. Porque nós, os cristãos, esquecemos daqueles que tanto fez por nós. A igreja, nesse dia de hoje, concede indulgência plenária aos avós, aos idosos e aos fiéis que participarem das celebrações de hoje, conforme as condições habituais. Confissão sacramental em dia, comunhão eucarística e orações na intenção do Santo Padre, o Papa. Essa indulgência pode ser aplicada a gente e também em sufragio das almas do purgatório. Pode ser aplicada para que nós possamos viver esta grande graça de um Deus que na velhice e em todos os momentos da nossa vida não nos abandona. Os idosos, impossibilitados de sair de casa por grave motivo, podem se unir espiritualmente também a esse dia mundial. Oferecendo a Deus misericordioso as suas orações, suas dores e seus sofrimentos e a sua própria vida. E participando das missas transmitidas pelos meios de comunicação social, se estão impossibilitados, podem também conosco lucrar indulgências plenárias. Deus não esquece de nenhum de seus filhos. Em todos os momentos, mas o Salmo 70, hoje vem nos lembrar, de modo especial, na velhice. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.